A fabricante alemã AE Solar firma acordo de distribuição com a Artegra Energia. Em atividade há 56 anos, o grupo Mater integra os negócios da Elétrica PJ, Neblina Materiais Elétricos e agora recentemente integrado ao grupo Artegra Energia Solar. A mais nova unidade de negócio do grupo, a Artegra Solar, já nasce com a experiência de 56 anos na distribuição de componentes elétricos para o mercado brasileiro. Sendo assim, em suas escolhas para ingressar no mercado tão concorrido que é o mercado de distribuição de equipamentos fotovoltaicos, a empresa traz para o seu portfólio os módulos solares da fabricante alemã Tier 1 AE Solar. A empresa optou por trabalhar com as melhores tecnologias para sua operação e distribuição no Brasil. Estamos aqui na InterSolar para mostrar grandes produtos de grandes marcas como a AE Solar, que é uma grande parceira, onde nós entendemos que tem uma grande marca e um grande produto que é reconhecido por todos os seus clientes. O objetivo da Artegra é estar despontando como uma das maiores distribuidoras de material solar dentre as maiores do Brasil. A fabricante AE Solar está rapidamente ganhando visibilidade no Brasil com novos distribuidores, reconhecendo sua qualidade e tecnologia a cada mês. A AE Solar é responsável por trazer tecnologia e módulos solares que fazem a diferença para este mercado. Hoje, presente em mais de 95 países, apresentou na 21ª edição da InterSolar módulos como o Eclipse, que é all black, refinado e com um toque para projetos arquitetônicos mais exigentes. Tecnologias de rastreamento de módulos para saber a origem e a originalidade dos módulos, com a tecnologia NFC e muito mais. Agora você, integrador, sabe onde encontrar os módulos da AE Solar e mais um grande distribuidor no Brasil.